Cristiano Ronaldo perdeu a cabeça após o Alnácer voltar a perder para o Alnácer, desta vez pelo Campeonato Saudita, pelo placar de 1x0, gol marcado pelo brasileiro Romarinho, ex-Corinthians. Com o resultado, a equipe de CR7 perdeu a liderança da competição para o rival, que chegou aos 47 pontos, superando os 46 do Alnácer. E essa não foi a primeira vez que Romarinho ofuscou o Cristiano Ronaldo. Em janeiro do dia 26, o Alnácer havia eliminado o Alnácer já com o CR7 da Supercopa Saudita ao vencer por 3x1. Com o direito a show do brasileiro. E desta vez, Cristiano Ronaldo acabou perdendo a cabeça, além da derrota, rolou provocações da torcida adversária que gritava o nome de Messi o tempo todo. Confira só. Homeroomão! Faça-se! Obrigado. Obrigado.